Vamos lá, nova história, composição do Rainer e do Silvio, segura! Policiando pra não lembrar, momentos de prazer entre nós dois E aí, você me manda foto do chinelo que ficou embaixo da sua cama Lembranças de quem ama, lembranças de quem ama Você é pra maltratar assim, arruma logo um cara pra chamar de seu Eu mudo de cidade, invento uma nova história Pra me iludir, pra ninguém comentar que aquele cara ali ainda tá sofrendo O que não merece o amor, você não merece o meu amor Se é pra maltratar assim, arruma logo um cara pra chamar de seu Eu mudo de cidade, invento uma nova história Pra me iludir, pra ninguém comentar que aquele cara ali ainda tá sofrendo Por quem não merece o meu amor Aquele cara ali ainda tá sofrendo Por quem não merece o meu amor